E foi arquivado o pedido de abertura de uma comissão processante que iria investigar vereadores em Catanduva. O presidente e o vice são apontados por ficar com parte dos salários dos assessores. Antes da sessão começar, o presidente e o vice foram convidados a se retirar do plenário. É que como eles são os investigados, não poderiam participar da votação. O parecer da maioria dos integrantes da comissão de ética e decoro parlamentar foi para o arquivamento do pedido de processo da abertura de uma comissão processante. Era preciso maioria simples e com oito votos contra o pedido foi negado. Como o parecer da comissão foi rejeitado, foi votada a instalação de uma comissão processante que iria investigar os vereadores acusados. Era necessário dois terços dos votos, ou seja, nove. Mas apenas oito vereadores votaram a favor da comissão que acabou sendo arquivada. O artigo 69, ele é claro, é maioria simples para abrir a comissão processante. A partir do momento que se abre a comissão processante, inicia-se o processo de cassação, dando aos acusados um amplo direito de defesa e do contraditório. Infelizmente, vai ter que bater na porta do Poder Judiciário para saber que realmente que a abertura da comissão é por maioria simples. Do lado de fora, algumas pessoas faziam manifestação com cartazes. Dentro do plenário da Câmara, mais eleitores revoltados. Os vereadores em questão são citados e devem ser punidos com a cassação. É isso que nós estamos reivindicando. Um protesto contra essa Câmara Municipal, que não leva a sério o que deve ser levado a sério. Este vereador suplente diz que houve uma manobra para que a comissão fosse arquivada e que os parlamentares não teriam respeitado o regimento interno da Casa. Infelizmente, uma sessão troculenta, inventaram-se parecer vergonhoso, e infelizmente não tivemos o novo voto. O vereador Daniel Palmeira de Lima, que presidiu os trabalhos no lugar do presidente da Câmara, assumiu que o regimento interno está confuso. A maioria dos vereadores ali estavam opinando de forma política e não de forma legal. Nós tínhamos dois vereadores suplentes votando e nós poderíamos até ter causado uma nova confusão jurídica aí, porque os dois eram interessados. O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruch, e o vice-presidente Wilson Paraná já foram condenados pela Justiça em primeira instância e tiveram os bens bloqueados. Eles são acusados pela promotoria pelo crime de extorsão e improbidade administrativa. A denúncia é que eles ficavam com parte dos salários dos assessores. Os dois negam as acusações. A população está comigo. A população sabe da nossa inocência. A população sabe do nosso trabalho. As denúncias são mentirosas. Qualquer um pode ver que tem contradições. Isso aí é um lixo, uma denúncia dessa. Sem prova nenhuma.